Renato, estamos aqui na Secop discutindo o uso da tecnologia, especialmente pelos estados, pelas empresas de tecnologia. Você mencionou um pouquinho da trajetória da 3S, está falando da perspectiva de nuvem e de acordos novos que estão sendo feitos por aí. Como é que você está vendo o mercado de nuvem no Brasil nesse momento? Olha, o mercado de nuvem vem se desenvolvendo, porém eu gosto muito de destacar o que vem sendo desenvolvido no estado do Mato Grosso, onde o MTI, por meio de uma parceria via lei 3.303, juntamente com o fabricante Zadara, ele desenvolve um acordo operacional onde ele consegue criar uma nuvem dentro da estrutura dele próprio. O que isso significa? Significa que os equipamentos vão estar dentro do estado brasileiro, essa nuvem tem uma garantia de uma informação que vai estar lá dentro, por meio de uma patente existente que garante que esse dado vai estar sempre seguro, e a partir daí eles conseguem revender para todo qualquer órgão público, ou estadual, municipal, até mesmo federal, por meio da parceria que ele permite, e com isso aí ela consegue ter o diferencial de preço e técnica. Por que de preço? Porque ela não cobra movimentação de dado, não cobra push, não cobra get, não cobra download, e ela consegue ser muito agressiva nesse aspecto. Então o cliente que fecha com o MTI hoje em dia, ele não vai ter surpresa na fatura, ele vai poder baixar o dado que ele quiser, e ele vai ter essa fatura fixa mencionada. Enquanto que normalmente quando ele trabalha com alguma outra multinacional, ele tem essa variável que ele precisa colocar no risco dele, e como a gente sabe que o gestor público acaba trabalhando com um orçamento meio que limitado e fixo, ele não pode estar sujeito a esse tipo de variação. E hoje em dia a gente vem suportando a Azadara, enquanto equipe operacional, suportando o MTI de forma indireta. Então a gente tem a nossa unidade de serviços, que fica em Brusque, com cerca de 30 pessoas, que a gente dá todo esse suporte para a Azadara, que tem a parceria com a MTI. Esse é um modelo para se criar uma nuvem pública, ou seja, que na verdade é privativa do governo do Estado, mas é uma nuvem pública gerida pelo Estado. No fundo é isso. Este modelo é possível de ser reproduzido com as outras pródes? Perfeitamente, é perfeitamente reproduzido, e existem iniciativas que estão em andamento para fins de estudos, e certamente em breve já haverão outras. Vocês mesmos estão negociando em termos semelhantes, ou vocês conhecem outras pródes que estão observando esse tipo de modelo? A gente sabe que estão observando, a negociação sempre ocorre no momento posterior, mas a gente sabe que o estudo vem sendo feito. A ideia, portanto, é que essa ideia de você montar uma nuvem dentro da estrutura do Estado, é isso que você está dizendo, ou seja, o Estado, no caso o MTI, que é a próde estadual lá no Mato Grosso, ele mesmo fica controlando como é. Isso é diferente do que a gente costuma ver nos acosos de nuvem. Exatamente. Então no MTI os equipamentos ficam dentro do MTI, os equipamentos são protegidos por uma tecnologia que possui para a gente própria, e a partir daí ele passa a vender esse serviço para terceiros. Não só como também ele pode pegar e alocar equipamentos dentro da estrutura, fazendo com que o cliente passe a ter uma nuvem também própria dentro da sua infraestrutura. Legal. E a ideia então é que, esse tipo de coisa, você já tinha visto no Brasil esse modelo? Não, não. É o modelo inovador, o modelo pioneiro. Funciona porque vocês têm uma parceria com quem tem os equipamentos, vocês fazem, como você disse, o suporte, e a estrutura, o próprio Estado aloca um, digamos, um espaço para o data center, é mais ou menos isso? Exatamente. O Estado entra com espaço para o data center, o fabricante entra com toda a estrutura de equipamentos, a gente entra com a camada de serviço, suportando o fabricante, e o acordo é feito entre o fabricante e a instituição final. E a oferta de serviço, como é que funciona? Vocês têm papel nessa intermediação? Não, a gente presta o serviço para o fabricante, suportando ele nesse aspecto. E o próprio Estado faz a gestão para os órgãos? Exatamente. Ele fornece e a gente fica só suportando. Então, é por isso que você entende que esse modelo vai acabar sendo reproduzido? Com certeza.